Boa tarde galera, já combina 7 quilômetros Vamos aí, mostrar essa bela cidade de Jacobina, a Bahia galera Aqui é sensacional Cidade belíssima, olha o Ategão aí Aeroporto, vamos ver aí galera, o negócio é organizado Chique e bacanizado Aí o aeroporto aí, a nossa retaguarda À direita Bichão, asa dura, pega a voa aí Instagram, viu Pista do aeroporto aí galera Olha aí Aí o aeroporto de Jacobina A pista aí A pista de Pozo Aeroporto 2 de Julho A pista é grave Vou deixar eu pegar em bala E aí E aí E aí Aí tem a cara da cidade Por esse lado Lado esquerdo aqui, né? Porto Ipiranga Aqui, posto Gumiro Da Ipiranga, já virou esse nome? Posto Gumiro E aí Amém. 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 Tem o Mix Mateo também aqui. Amém. É, galera, a cidade é bem bonita, né? Esse bachio aqui, parece a cidade de Jerusalém, que ficava na Roda dos Montes, né? Aqui é o Mix Mateu, aí você vai lá para a Palavra Bíblica, né? Assim como os montes ficavam à volta de Jerusalém, assim o nosso Deus fica em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém? E tem os montes aí, né? Os morros de pé daí, aí defendia tudo aí, a cidade. Então, quero deixar um forte abraço para toda a galera aí, essa população aí que já combina. Não se esqueça, galera, vá lá e dê seu like, dê seu joinha e comente o vídeo, compartilhe com seus amigos, seus colegas, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu tio, seu neto. Já sabe como é, né? Não gosta, né? Compartilhar. E você não paga nada, só dá seu joinha. E você não paga nada, só dá seu joinha. E você não paga nada, só dá seu joinha. E você não paga nada, né? E nós estamos aqui. Pois é galera então, Feira de Santana Está mais perto do que eu Aumã, Barriga de Aço, FH, Bonitão, Bitrem 9 eixo Aumã, Barriga de Aço, FH, Bonitão, Bitrem 9 eixo FH, Bonitão, Bitrem 9 eixo Agora tem pedra viu galera, ao redor aqui de Jacobina FH, Bonitão, Bitrem 9 eixo FH, Bonitão, Bitrem 9 eixo FH, Bonitão, Bitrem 9 eixo A feira aqui de Jacobina, Mercado Central E aí 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 Isso mesmo, agora é só alegria, olha os borrão aí hein galera, fantástico né? Tá vendo o borrão no canto daquele, despecar uma pedra lá de cima hein? Aí é onde tá o negócio velho É, as casas por baixo velho, a outra é quem queria uma casa ali, se coisar uma pedra lá de cima, só fica o pó Puxa, é doido Galera, cuidado galera, essas casas aí debaixo dessas pedras, dessas rochas E aquele negócio lá do rio né, que caiu em cima daquele morro daqueles barcos Isso aí não é seguro não, você vai pegando água e vai saindo, vai demoronando né? Não tem nenhuma proteção de nada velho Pois é galera, valeu então Tchau 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 Tchau